Oi pessoal, bom dia, são 9 horas e 5 minutos do dia 23 de setembro, deixei esses vídeos gravados aí pra postar agora nas feiras, viu? Não tem bastante vídeo aí que eu gravei, deixei o estoque. Onde é que nós estamos? Estamos ali, olha ali na placa pra vocês verem ali, onde é que nós estamos? O avião Washington Luiz, S&P 310, estado de São Paulo, interiorzinho de São Paulo, vamos passando aqui, próximo, 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 olha lá, aí ele vai de lá. Estamos quase chegando ali em Santa Gertrudes, Orneirópolis, aí agora está aqui 25km, estamos quase pertinho de Limeira, um abraço pro amigo lá de Limeira lá, o Renato. Então galera, eu deixei uns vídeos gravados aí, fui gravando, fui estocando, pra não deixar o canal parado e manter a movimentação, né? Senão ia ficar muito chato ficar de férias aí e deixar o canal parado. São vídeos esporádicos de alguns lugares, principalmente nessa viagem que eu tô rindo aí de Aparecida Moeira, tem vários vídeos, comecei a filmar antes de ontem, que era dia 20 e 1, tem vários vídeos aí, bastante esporádicos. Estou gravando em alta resolução, 1920x1080, 60fps frames por segundo, o vídeo fica em alta resolução, você tem que dar uma mexidinha ali na resolução do seu PC, pra você poder pegar ele com alta resolução. São vídeos que demoram pra carregar no YouTube, porque a alta taxa de dados é muito grande, então às vezes demora até uma noite toda pra postar um vídeo de 10 minutos, dependendo da velocidade da internet. Mas é, eu já gravei, porque eu sei que vou estar de férias, vou ter tempo, então daí não vai ter esse problema aí, né? Tem conexão em casa e tal, deixa ele rodando a noite toda e acaba postando. Tá bastante poluído o ar, vocês podem observarem, tem uma penumbra muito forte. Aqui é Rio Claro, o terminal rodoviário. Mandar um abraço pessoal lá de Tiracicaba, meus amigos de Tiracicaba, que sempre estão curtindo aí os vídeos, assistindo. Salve lá pra Bahia, Salvador, meu amigo Ademir. Ademir que é lá de Araraquara, mas ele mora lá em Salvador. O Marcontes, a Claudinha, a Erling, de Araraquara. O meu amigo lá, o Lourenço, a Talita, a Tamires, tudo gente da melhor qualidade. Pessoal de João Pessoa, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Oacre, Amapá, pessoal lá do Peru, Colômbia, Bogotá, Argentina, Córdoba, Santa Fé, Rosário, Chivilcói, Luján, Zarate, Buenos Aires, Rio Primeiro, Rio Terceiro, Rio Quarto. Pessoal lá do Paraguai, Uruguai, Colômbia, pessoal de Massachusetts, pessoal da Califórnia, pessoal de Portugal. Portugal, nosso Portugal em peso, hein? Assiste os ídolos da Portugal, Japão, pessoal da Holanda, Suíça, Alemanha, Canadá, Noruega. Pessoal de... Meu amigo que puxa ali de... De Nova Iorque, puxa aí pra Pensilvânia, o Marcão do Vlog, os oito rodas. Bruno Novelino, meus amigos lá do Japão, não esqueço o nome deles, às vezes. Que ele é adorador dos Estados Unidos, meu amigo Renato lá dos Estados Unidos, um abraço. Meu amigo Santana, puxa lá pra Pensilvânia, que tá aí em Nova Iorque, pessoal do Texas, Ohio, pessoal lá da Holanda. Pessoal de Dubai, eu tenho amigos lá em Dubai que assistem os vídeos, hein? A cara da riqueza. Pessoal de Taiwan, também tem gente lá em Taiwan que assiste os vídeos do Jair. Alemanha. Genebra, é, tem gente lá em Genebra que assiste. Na Suécia, também. Na França, no sul da França. Itália, nossa, Itália nem se fala. Um monte. Veneza, tem amigos meus lá em Veneza. Assiste os vídeos do Jair. Você vê, rapaz, como é que pode esse negócio de internet, né? E eu morei a seca de sair aqui fazendo vídeo o mundo inteiro assistindo. É, de ficar doido, né? Mas é muito bom o avião. Isso deixa a gente feliz, feliz, feliz. Tá muito poluído o ar, o milhinho. Eu vi o Austin Luiz, eu vi o Claro. Já tamo chegando ali em Santa Fe de Trudes. Daqui a pouco nós caíndo aí, a mulher ali. Veneza, galera. Daí tem pessoal aqui do Brasil, né? Aqui é o Brasil inteirinho. Belém do Pará, Amazonas. Presidente Prudente. Menceslau Brás. Jacutinga. Santa Catarina inteirinha. Florianópolis. São José. Paió, São Rio do Ceto. Lauro Milho, Praça do Troncudo. Pessoal lá de Cunhaporã. Tem um amigo que passou lá de São Borges. Barracão. Fronteira. Gente, é muito, muitos lugares. Pessoal assiste o vídeo aí. Quero mandar um salve pra todo mundo. Pessoal do Rio de Janeiro, em peso, assiste. Pessoal lá de Santos, São Vicente. Meu amigo Marquinhos Lopes, lá de São Vicente. Policial. Pessoal de Belo Horizonte, Betinho. Delegado lá de Belo Horizonte. Também assiste meus vídeos. Polícia Civil, um abraço. Grande consideração. Fico satisfeito com o pessoal. O pessoal, a mulherada feminina, a gente está assistindo muitos vídeos. É muito bacana. Isso deixa a gente feliz. E vai trabalhando aí, em cima disso aí. Pra mim é um divertimento, é uma brincadeira, é um jogo. É uma criação espontânea do dia a dia do caminhoneiro. O que é que faz. Uma coisa brincadeira. Piadinha. E... Tudo pra descontrair. Pra mim é uma grande terapia. Vamos fazendo amizade. Já me exigem centenas de pessoas por todo o Brasil. Ontem que eu fui, já fui bem recebido. Graças a Deus, nunca tive nenhum problema aqui. A gente não é 100% certo na estrada. Às vezes comete erro. Comete gafes. Comete... Já levei multas. Sempre quer deixar bem claro que às vezes dá um branco. Sempre comete erro. A gente procura sempre trabalhar dentro do certo. Mas é impossível. Impossível trabalhar 100% certo. Então... 100% certo é só Deus, né? Só Jesus. Então a gente... Comete erros também. Como qualquer ser humano. Eu não sou um cara... Um motorista especial. Diferencial de todo mundo. Eu sou um motorista com milhares de caminhoneiros que tem por aí. Então eu não tenho nada de especial. É tudo... Igual aos outros. A diferença é que eu faço vídeos e coloco na rede. Mas... Não estou sujeito a qualquer tipo de erro a qualquer momento. A gente sempre está procurando trabalhar certo. Mas... Não é... Não vou dizer que eu digo não. O cara trabalha 100% certo. Não. Mentira. Sou um cara que erra. Às vezes... Se atrapalha em ultrapassagem. Normal com todo mundo. Sempre procurando andar certo. Mas não tem. Você vai andar 100% certo. Aqui daqui a pouquinho ali eu vou sair da... Da Iambuera. Vou pegar... Da... Costa Luiz. Vou pegar a Iambuera. Está fechada. Uma conexão que está... Está bem tensa mesmo. E aí eu estou chegando próximo de Campina. E aí eu vou pegar a minha metade. 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 Estou gostando de poluído. A Iambuera 13 quilômetros. São Paulo 166. E Cordeirola 6 quilômetros. Dentro de ser ano eu não faço ideia. Não tem dimensão dessa Tantas pessoas assistem meus vídeos Fico Agradecido Galera um abraço, tudo de bom Espero que tá de férias No dia que eu postar esse vídeo E agradeço todo mundo Compartilha o vídeo Eu vou estar em contato direto com vocês no meu canal Fazer bastante vídeo ao vivo, conversando Batendo papo com vocês Vai ficar show de bola Valeu galera, um abraço, tudo de bom Obrigado